Música Música Cabeça de certo? Cabeça grande. Está coladinho para a gente. Mentira. A primeira de Parnaíba era para lá, para trás, é o que é por lá. Para trás? Não, aquela pista que segue está por lá. Para ali. Não, não tem outro que vai. Mas para trás aí não tem mar. O mar é para o sul. O mar é para lá. Mas para trás ficou Terezinha. Não, quando a gente vem ali, não tem o pessoal netinho ali? Você vem para cá e vai para ali? Entendeu? Para lá vai para Terezinha, para trás. Pois é isso que eu estava pensando, que é o lugar de Terezinha. É não, não é? Se for o bem de Terezinha para cá, mãe. O povo vem de Terezinha para cá, como é que vai ser Terezinha essa praia, mãe? Eu não sabia que era para cá. Eu sei que era no mesmo caminho. Um beijo. Só entrava, mas entrava, mas entrava. Hum, bem de tudo. A Peri-peri. Uma entradinha de peri-peri. Não, não. Ela foi a primeira entrada. Hum, não. Uma entradinha de praia. É o lado de Calderol. A todos ficam, né? Hum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.